O objetivo da obra é manter a segurança e usabilidade do viaduto vereador Fábio Bueno Patrício, popularmente conhecido como Viaduto Torto, que fica na região central de Taubaté. Segundo a Prefeitura, a primeira etapa deve durar entre 60 e 90 dias quando será feita a recuperação da ferragem das partes externas e laterais do viaduto. Em seguida, serão iniciados os serviços nas partes internas do viaduto que foi construído na década de 60. Eu acho que é importante a reforma para garantir a segurança das pessoas que passam por cima e embaixo do viaduto. Com certeza, para a segurança e para a melhor passagem dos moradores também. Como os serviços foram iniciados aqui na lateral do viaduto, por enquanto apenas a via que dá acesso à rua Dino Bueno está interditada nessa etapa do trabalho. O projeto de recuperação inclui diversas ações como lixamento da superfície, tratamentos de ponto de corrosão e substituição dos amortecedores. É bom, né? Precisa, né? Precisa, está na hora. A execução da obra será feita pela empresa Jato Beton, Engenharia Limitada, vencedora da licitação sob a fiscalização da Secretaria de Obras de Taubaté. No local, placas de sinalização indicam as obras em andamento e os desvios do trânsito como acesso à rua Dino Bueno. Sendo assim, os motoristas que estiverem na Avenida 9 de Julho devem seguir até a rotatória da CTI e acessá-la pela rua Professor Luiz Augusto da Silva. A interdição ao viaduto deverá acontecer apenas para execução do macaqueamento, que é quando será feita uma movimentação da estrutura. Olha, se o viaduto tiver algum problema estrutural, sim, seria uma reforma necessária. Para garantir a fluidez no trânsito, a Prefeitura disse que agentes farão monitoramento, principalmente nos horários de pico. E se for necessário, também serão realizados ajustes nos tempos semafóricos. A previsão total da obra é 180 dias. É um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura. É um total de 2,7 milhões que estão sendo investidos nessa execução dessa obra. Pelo menos por enquanto, essa obra não vai impactar tanto o trânsito na região central. O que muda um pouco é o acesso da rua 4 de Março para a rua Dino Bueno, que agora precisa ser feita ali pela Praça da CTI. O acesso para quem vai ao shopping continua o mesmo pelo próprio viaduto, mas as próximas etapas da recuperação devem acabar interditando o viaduto. E aí sim, os motoristas vão sentir um pouco mais o reflexo das obras.